Contagem regressiva para a estreia na temporada 2023. O Ceará vai ter que colocar muitas peças no lugar. Com o clima bem carregado e a paciência do torcedor sem margem para erro. Foi uma série de decepções que desandaram de vez com a queda para a Série B no Campeonato Brasileiro. Mas o Alvinegro quer começar a recuperação logo pelo Campeonato Estadual. Para isso vai precisar se reforçar e as contratações continuam chegando. Agora foi dia de apresentar mais um atacante. Luvanor disputou a última temporada pelo Cruzeiro. Chega sabendo a pressão que vai enfrentar. A ambição é continuar vencendo. Então onde eu passei eu fui um vencedor. Eu fui um vencedor e o Ceará propõe isso para a gente. É um time muito competitivo. Com certeza em todas as competições que vão disputar esse ano vai competir por título. Então isso mostra a grandeza do clube. Mostra o quão o clube é ambicioso. Até agora foram 11 contratações para a temporada. Reforços para os olhares atentos do técnico Gustavo Morínigo. Outra cara nova no Alvinegro. 2023 promete. Nos últimos anos atuei muito mais próximo do gol. Jogando como número 9 contra o segundo atacante. Jogando por trás. Eu acho que durante minha carreira eu fui evoluindo muito bem. Tendo uma boa leitura dentro do campo. Boa inteligência. Então o mais importante é estar à disposição para o treinador. Eu acho que ter uma disciplina muito boa para exercer qualquer posição ali na frente.